Ajeitei Testa Mix fazendo a melhor do som eletrônico pra vocês aí E agora, música sertaneja e também um pouquinho do nosso trabalho pra mostrar pra vocês Nós somos a banda Freestyle, me chamo Rafael Me chamo Rogério Essa música é a nossa música de trabalho Música do nosso CD Música do nosso CD